É, pra abençar tanta tentativa que é chuva, eu gostaria de fazer um reconhecimento aqui ao secretário de infraestrutura, né, José Luiz, que deu o socorro pra nós. Boa sala de palmas, gente, a gente desceu com o ônibus, não deu pra voltar pra casa e ele ficou prontificado. Só esses pequenos detalhes que a gente fica grato. Agradeço também ao médio, né, que é o maquinista, e também agradeço ao prefeito Mustódia. E gostaria de fazer um convite pra todos, esse dia 23 de novembro, pra um grande encontro regional na cidade de Carmo, Curio, claro, vocês estão todos convidados, viu? Obrigado, hein, pela oportunidade. Parabéns, linda festa, viu? Ano de acordo com sucesso. E vamos dar uma sala de palmas pra essa banda que é show, né, gente? Obrigado, meu querido. Vamos fazer o certo, então? Vamos lá.